É super comum brasileiros que jogaram na Europa a vida toda voltarem para o Brasil ao final da sua carreira. É o caso do Marcelo, do Thiago Silva, do Lucas, e ao longo da história a gente teve vários exemplos como esse. O que não é tão comum e tá começando a ser, a gente tá vendo aí jogadores europeus também vindo. É o caso do Depay, do Payet, de outros tantos bright white. Com isso, o Brasil fica lotado de jogadores mais velhos, que tem uma certa idade, né? Mas que jogam muito bem. Mas e se a gente fizesse uma seleção dos idosos do Brasileirão? Quero agradecer primeiramente ao World Soccer Champions, que é um inscrito do canal, que é membro do canal muito antes. Ah, aproveitando, vou ter que usar bugs para comprar jogadores aqui, porque eu vou sortear um time do Brasileirão e vou colocar esses jogadores, tá? Mas isso vai custar bugs e, consequentemente, dinheiro. Para compensar, eu preciso da sua ajuda. Deixe o seu like, assiste o vídeo até o final, que dessa maneira você já tá me ajudando. E se puder ajudar um pouquinho mais, vire membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso a um monte de benefícios, que são todos esses aqui, além, claro, de me ajudar. Uma novidade, tá? Eu tô tentando trazer um editor aí pra gente, pra gente trazer vídeos com melhor qualidade, e eu poder trazer mais vídeos de outros jogos, aqueles que estão faltando, no NSS 5, ou no Mini Soccer Star, EFC Pass. Mas hoje eu não tenho mão, então eu preciso de um editor. Então se você puder, vire membro, manda um Valeu Demais, que ajuda demais, tá? Pra gente conseguir esse objetivo e continuar vivendo do canal também, tá? Mas, enfim, essa seleção foi feita, se eu não me engano, isso aqui é do Transfer Market, tá? E eles fizeram isso aqui. Essa é a seleção dos idosos, entre aspas, do World Soccer Champions. O que acontece aqui, do World Soccer Champions não, do futebol brasileiro. Alguns desses jogadores, eu acho que o Nenê não tá, mas não tem problema. Isso porque dentro do World Soccer Champions, depois eu mostro pra vocês, tem um filtro no qual você consegue filtrar por idade. Então eu vou lá no filtro por idade, e vou trazer jogadores apenas mais velhos do Brasileirão, caso não esteja na lista ali, tá? E, mano, nem eu sei que o time vai ser, que vai receber esses idosos aí. Podia ser o Fluminense, né? Porque aí já tinha um monte de... Perdão, Fluminense. Aqui estamos diante da roleta do Brasileirão, tá? Quem vai ser sorteado? Vamos ver agora, é só apertar aqui em girar. E vamos ver quem será que vai ser sorteado, qual é o time. E vai ser... Meu Deus do céu. Cuiabá. Então tá, né? Não tem o que fazer. É a roleta que manda. Eu queria que fosse o Fluminense, que já tinha uma galera mais velha. Mas vambora, né? Vamos então pro Cuiabá. Beleza, beleza, beleza. Mano, ó, seguinte. Vamos dar uma olhada no nosso elenco. Quem é velho aqui, que já dá pra manter. Cara, pra mim, velho assim seria... Não é velho, tá? Tô falando em termos de futebol. Ó, o goleiro Walter já é um cara que já vai ficar. Acima de 35 anos é velho, tá? Então, o goleiro Walter já é um dos que vai ficar. O resto eu vou tudo vender, tá? Então já vamos começar a vendança aqui. E daqui a pouco a gente vai atrás. O bom é que os jogadores mais velhos, molecada, eles são baratos, né? E eu vou ter que fazer... O ruim é assim, eu não posso falhar. Porque eles só dá pra comprar na primeira semana. A partir da segunda semana, eles já começam a anunciar a aposentadoria. E não vai dar mais pra contratar. Ó, vendi todo mundo que dava, por enquanto. Porque, ó, tá com 16 jogadores, não dá pra vender mais. Com 18 milhões eu vou tentar trazer esses jogadores aqui. Mas já vou dizendo. É muito provável que eu não tenha dinheiro pra todos eles. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui no mercado de transferências, existe esse filtro aqui, ó, de idade. E aí a gente pode fazer dois filtros. 32 mais, eu vou considerar 32 mais. E tem um que é... Esse filtro também, ó. Que é minha liga. Ou seja, só jogadores mais velhos acima dos 32 anos. E a gente consegue observar que 75, 80... Ó, eles não são tão caros, né? Eu vou ter... Com certeza eu vou ter que colocar bucks, né? Infelizmente. Mas vamos tentar trazer um por um. Então é isso. Eu vou tentar trazer os jogadores aqui. Eu vou, a princípio, tentar seguir essa lista. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar prioridade pra isso aqui que eu tô falando, tá bom? Não importa a nacionalidade. A única condição é jogar no Brasileirão. Seguinte. Acabei de montar o elenco, tá? E tá aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é a lista que o World Soccer Champions, membro do canal, me mandou. Do que foi o Transformark que fez, tá? Inclusive, rapaziada, por favor, fiquem à vontade pra me dar ideias de vídeo. Tanto na sessão de comentários, no Discord, tá? Fiquem à vontade porque essas ideias podem virar vídeo. Então, esse é o elenco do Transformark. Só que temos alguns problemas. Eu não achei o Rafinha. Não achei. Teve outro jogador que eu não achei? É. Ah, e teve outro problema. No jogo, o Hulk, ele não é ponta direita. Ele é atacante, tá? Então, tiveram esses problemas. E outro problema. Aqui, não tem banco, né? Não tem banco de reservas. Então, eu tive que fazer o seguinte. Eu já mostrei pra vocês. Eu fiz o filtro lá por idade, por liga. E esse é o time final, tá bom? Tá aí, ó. A gente tá com... Vou tirar a minha... Ó, uma coisa. Não tinha ponta esquerda mais velho de 35 anos. Porque a minha ideia inicial era fazer um 35 mais. E aí, eu acabei fazendo um 32 mais. Bruno Henrique tinha 32. Trouxe ele pra minha ponta esquerda. No ataque, a gente tem Hulk. Na ponta direita, eu trouxe Osvaldo do Vitória. Esse Osvaldo, tira dúvida, é aquele do São Paulo? Ele já foi do São Paulo? Aí, a gente teve M.O., Nenê e Payet. Volante, Luiz Gustavo do São Paulo. Lateral... Mano, a zaga é quase toda do Fluminense. Marcelo, Felipe Melo e Thiago Silva, Fluminense. Cicinho na ponta direita, lateral direita, 35 anos. E goleiro Fábio. Banco de reservas. Vamos ao banco? A gente tá aqui com Everton Ribeiro. Outra roubadinha que eu dei, né? 33 mais, 32 mais. Germancano. O Walter. Lateral esquerdo, Reinaldo. Darmian Soares, Botafogo, se eu não me engano. Davi Luiz, pra reforçar a zaga. Volante, Fernandinho. Marinho, do ponta direita do Fortaleza. E Bolazier. Bolazier é Criciúma, se eu não estiver enganado. Aqui a gente consegue ter uma visão das idades dele, ó. Tem uma galera bem velha. E uma coisa que eu tô curioso pra ver, tá? Ao final da temporada, será que a gente vai ter conseguido ser campeão com todo, com esse elenco de alguma coisa? E outra coisa. World Soccer Champions tem um limite mínimo de jogadores. Eu acho que, eu quero ver no final da temporada, quando a gente iniciar a outra, vai ser um festival de aposentadoria, tá ligado? No final da temporada, a gente vai vender todo mundo e deixar só 16 jogadores. A minha teoria é que se a gente vender todo mundo e deixar só 16 jogadores, pode acontecer duas coisas. Um, ninguém aposentar. Dois, o jogo subir um monte de gente da base só pra poder aposentar jogador, entendeu? O que será que vai acontecer? Eu acho que é a segunda teoria. O jogo vai subir um monte de gente da base e vai sair aposentando mal galera. Começamos ganhando uma coisa que eu acho que esse time vai sofrer muito, é a questão de cansaço. É um time velho. Vamos dar uma olhada nas cartas? Ó, lesão. Mano, prepara, prepara, porque o que vai ter de lesão e jogador cansado ao longo dessa temporada não tá escrito, tá? O World Soccer Champions falou, é verdade, mostra a média de idade, pô, genial. 36.4 de idade, mano. Meu amigo, é o time dos idosos, tá? É o time 35 mais no final das contas, né? Ó, outra coisa que a gente consegue ver aqui é que o time tá orçado em 48 milhões, o que é barato, né? Não foi tão caro contratar esses jogadores porque no final da carreira eles ficam caros, eles ficam baratos. Ó, vambora. Oitava de finais da Copa Verde. Será que esse time de idoso consegue esse título? Fora de casa contra o trem. Eu não sei se é ida e volta, mas ó, o fato é, o time é bom, tá? O time é bom, só que é um time cansado e eu vou ter que ficar muito atento na questão do cansaço, do revezamento dos jogadores. Por isso mesmo eu fiz um bom banco de reserva. Quarta de final contra o União Rondonópolis, um jogo tranquilo, por enquanto goleada. O que vai pegar o Brasileirão, molecada? Mano, os moleques comentam aqui, Asila FC. Gostei demais desse nome. Ó, mais um jogo das quartas de finais. A gente continuou ganhando. Esse 10x3 no final aí do negócio, ó, não é fácil, mas a gente vai ganhar. É semifinais, ida e volta. Eu vou de ataque, na loucura. Contra o Paysandu. Bora. Em busca da vitória. Tiago Silva marca. Com a menos a gente consegue a vitória de qualquer jeito. E ó, molecada, com a vitória, não estamos garantidos. E vamos aí, ataque em casa contra o Paysandu. Do outro lado a gente tem Vila Nova e Guarani? Acho que é, né? Goiás. Mano, não sei por que eu confundo Guarani com Goiás, é. É o Goiás, pô, não sei nada a ver. Bom, de qualquer maneira, final. É final única? Não, dois jogos. O jogo não é fácil. Eu vou de neutro, pressão normal, pra não cansar a velha arada, tá? O time tem um over até que agradável. Vamos ver, primeiro jogo fora de casa. Pode ser o primeiro título e Hulk. E aí, pera, Marinho, boa. O time de idosos é campeão. Ó, sem título a gente não fica, rapaziada. Respeita o vovô, tá? Respeita o Flumin... Perdão. O Cuiabá, time de idosos. Agora começa a pegar Brasileirão. Cui a véio ou véio bá? Cui a véio ou véio bá? Ó, neutro, eu não quero pressão alta, mas enfim. Fora de casa. Ai, mano, estreamos mal pra caramba. Oito oportunidades e não conseguimos. Ó, fico observando a energia. Até que tá bom. Nível de treinamento. A galera pediu pra dar uma olhada. Ó, vamos elevar o nível de treinamento? Não vai fazer diferença pra gente, né? A gente não vai gastar esse dinheiro pra nada. Tá lá. E eu acho que também... Mano, olha isso aqui. É o time do futuro, rapaziada. Só setinha vermelha, ninguém... Literalmente, ninguém nesse time vai evoluir. Vai, próximo jogo aí contra... Eu vou de neutro normal. Vamos ver se o time dá conta. Boa. Eu acho que neutro normal é o esquema do time. Primeira vitória contra o Atlético Mineiro. É, mano, a questão é isso aí. Fora de casa, eu vou de neutro alto. Neutro alto. O bom é que a gente tá com um bom banco de reservas, então eu acho que não vamos ter tanto problema assim. Porque vai ter rotação. O problema vai ser ganhar mesmo. Galera, ó. Brasileirão, acho que a gente não tem elenco pra isso, tá? Eu acho que o que a gente pode ganhar? Uma Copa do Brasil, infelizmente, a gente não tá na Libertadores, né? A gente não tá na Libertadores, então esquece Libertadores. Cara, tá com falta de M.I.O. nesse time, né? Não tá, não. Isso é porque o jogo escala errado. Contra o Juventude, em casa eu fui de ataque. Everton Ribeiro faz a boa. Não. Boa, boa, boa. Esse tipo... Ó, a nossa esperança é o quê? Ganhar desses times mais... Esses mais fraquinhos, tá ligado? Ó, vamos ver esse time aqui, ó. Beleza, vambora, ó. Já enrolei demais aqui. Vamos de ataque. A gente precisa ganhar esse jogo. Esse tipo de jogo é obrigação ganhar. E a gente não ganha, a gente muito pelo contrário. A situação ficou feia pra gente. Copa do Brasil, lei do ex, pai? Lei do ex? Em casa? Não, não teve lei do ex. Calma. Não teve lei do ex. E ainda quase fizeram um gol na gente. Beleza. Ó, cinco pontos de diferença. O problema é o seguinte. Eu acho que o time vai começar a sentir lá pra segunda realidade. A gente tem o Everton Ribeiro, que é ex-Bahia e Flamengo. Mas acho que fora ele, temos o Marinho também, que é ex-Flamengo e ex, né? Mas acho que não tem ninguém de mais velho, assim, do que vem direto. Neutro, pressão alta por causa do que é fora de casa. E olha só! O Hulk solou os caras, hein, mano? 2x0. E agora a Sul-Americana, hein? Vamos atrás. Eu não sabia que o Cuiabá tava na Sul, não. Meu Deus. Pegamos o Defensa e Justiça. Galera, ó. Copa do Brasil e Sul a dar, hein? O que vocês acham? A gente tem que ganhar esse jogo. Putz, é fora de casa? Cara, eu acho o Payet tá com um over mais alto que o Everton Ribeiro, eu acho um crime. Fora de casa, eu fui de neutro, pressão alta e vamos ganhando. É isso aí. Aí é problema, hein? Putz, quanto o Palmeiras, nosso meio campo tá meio fraco. A gente vai ter que jogar com um time assim. É... Neutro, pressão alta. Não tem como. É, não. Galera, esse tipo de jogo a gente tem que entender que já é... Agora, esse jogo aqui a gente tem obrigação de vencer. Contra o Atlético-Anias. Fora de casa. Eu fui de ataque mesmo. É isso. Vitória. Vitória, é isso. Nossa, time. Empatamos. É, galera, Brasileirão não tá nos nossos planos. Obrigação ficar no G5, pelo menos. Vambora. Em casa. Tô cansado de correr dos caras. Vamos de ataque. Vamos, Cuiabá. Ô, o Cuiabá nunca foi rebaixado e não é essa temporada que vai ser. Contra o Independiente Medellín, dentro de casa, a Sula tem que ser nossa. Bora. Vem, Payet. Não, Payet. Ai, esse empate nos complica, hein? Acho que não. Acho que dá pra passar a treina. Corinthians é um jogo difícil. Eu vou de neutro normal. Bora. Ai, vamos. Um empate pra mim, eu tô satisfeito. Uau. O Hulk tá muito bem, cara. Ó, top 6. Próximo jogo é contra o Fortaleza, molecada. Hulk vai ter que sair, infelizmente. Fora de casa, eu acho que uma defesa, pessoa normal, é o ideal. Infelizmente. Ah, não. Acho que foi um bom resultado. Fora de casa? Não foi um resultado ruim, não. Dá sequência aqui. Ó, esse jogo é importante porque a gente vai enfrentar o líder do clube. Ó, ataque em casa. A gente precisa dessa vitória. Que isso? Roubado, tá? Ó, dois vermelhos. O melhor zagueiro e o melhor atacante foram... A gente vai de time titular. Bora, a gente precisa dessa vitória. Dentro de casa, valendo a liderança e a gente consegue, viu? Ó, esse jogo aqui é pela Copa do Brasil. A gente tem a obrigação de ganhar e contra o Londrina. Com o time todo improvisado. Pulei. 1x0. 2x0. Bora. Ganhamos de 3x0 com o Londrina. Ó, molecada. Agora contra o Chris Hulman. 4x0. Estamos no top 4. 7 pontos atrás do líder. Aqui a gente já tá quase que garantido na próxima. Ó, 7x1 no total. Ganhamos classificados. Fora de casa, eu vou de defesa, pressão alta. Ó, contra a Teste Paraná. Ó, Brasileirão é isso aí, molecada. Tamo dando o nosso melhor. Ó, agora é a parte da hora, tá? Sul-Americana. Sul-Americana a gente tá sobrando. Mas a gente vai ganhar isso aqui de... Galera, se a gente não ganhar isso aqui de 2x0, 3x0, meu nome é o mais lindo do mundo de agora em diante. Droga, eu queria ter perdido. Mas enfim, 3x0. Jogo aqui, estamos na metade do Brasileirão ainda. Contra o Cruzeiro, 1x1. Cara, a gente tá indo bem, mano. Brasileirão é meio de tabela mesmo. Um G5, mas eu quero a Sula e a Copa do Brasil. Contra o Braga, fora de casa. Vitória ia ser lindo. É, mas não dá, mano. Brasileirão, por mim, podia pular todas as partidas do Brasileirão. Porque o bagulho no Brasileirão vai ser difícil. Neutro, pressão alta, o time começa a sentir já. Um monte de lesão aqui. Olha, a gente ganhou do Bahia, não empata. Beleza. Vamos dar sequência aqui. Copa do Brasil contra o Atlético de Conhecência é obrigação. Ainda estamos na quarta fase. Ataque normal. Precisamos dessa vitória. Não? Boa. Mano, você viu isso? Vocês viram isso? Hack? Eu tava clicando aqui. Quando eu cliquei aqui, a gente fez gol. Eu tô falando pra... É mania. E isso faz sentido sim, tá? Não vai falar que eu sou louco não, hein? Sul-americano. Aqui a gente tá atrás de boa. Ataquei. Fora de casa foi loucuria de ataque, tá? Putz, será que eu nem vi... Putz, será que isso atrapalha a gente na tua classificação? Não, pô. Me respeita. Dois pontos de diferença. Ó, ó. Começou a sentir o time já, viu? Não dá. Vou ter que usar energia. Mano, meio de temporada a gente já tá sentindo. Eu vou parar de usar pressão alta no Brasileirão, tá? Eu vou de seja o que Deus quiser e de defesa. Porque senão o Lenko não vai dar conta de Copa do Brasil e Sul-Americana. Zero a zero. Cuiabá 1 expulso. Até que foi um bom resultado. É, a galera tá falando que não tem Nenê, Wagner Love. Eu não sei o que acontece. Na verdade, eu sei. Às vezes, alguns jogadores, eles não aparecem. Mas existe sim o Nenê. Mas aparece só de vez em quando. Ó, seguinte. Ataque contra o Atlético-Niense em casa. Só pra defender um... Ó... Ganhamos. Bom, classificando. O problema importante é isso. Copa do Brasil vai ser difícil, mas a gente vai atrás. O Fluminense em cano perde muito poder de ataque. Lá ele. Fora de casa, o Nenê faz gol. Cara, o Nenê ainda tá jogando bola. É inacreditável, né? Ó, aqui contra o líder do nosso grupo. Ataque em casa. É, não tem como. E estamos bem. O time tá super cansado, mas tá se virando. Brasileirão também. Ih, rapaziada. Eu falando... Eu falando e me mostrando. Tá aqui, ó. Ganhamos do Asilo Fluminense. Beleza. Desculpa não ter mostrado a partida, mas ganhando. Copa do Brasil, outro jogo difícil. Cara, eu queria usar energia. Mas não vou usar. Vambora. Neutro, pressão alta. Copa do Brasil fica difícil diante do São Paulo. 0x0 em... Boa. Excelente resultado. O time só o pó fora de casa a gente conseguiu segurar. Contra o Flamengo, eu vou com o time todo reserva. Ainda vou de pressão baixa. Tô nem aí pro Brasileirão. Perdemos, tranquilo. 4x0 pro Flamengo. Agora contra o São Paulo, um jogo dificílimo. Ah, galera, não tem jeito. Vou ter que usar energia. Não tem jeito, rapaziada. Cara, eu acho que eu vou de neutro, pressão alta, manos. Neutro, pressão alta contra o São Paulo. Vai indo pros acréscimos. O time vai cansar ainda mais. Ah, eu nunca ganho pênalti, cara. É impressionante. Eliminado da Copa do Brasil. A Sula é a única opção pra gente, manos. E aí tá a Sula. Ixi, o time já fica ao pó já na segunda partida. A gente ganhou primeiro. Já ganhamos, né? Deixa eu ver. É em casa. Primeiro jogo foi. Eu vou de ataque. Tô nem aí. Bora. Calma. Segura. Tá bom. Tá bom. Eliminamos. Tamo indo pras quartas. Vambora. Palmeiras. Ah, que tanto faz, mano. Brasileirão já era. Vamos falar a real. 1x0 pra eles. Mano, arrebentaram. Empate contra o Atlético-Loniense. Mais uma derrota no Brasileirão contra o Grêmio. Mas tá tranquilo. Cara, a situação no Brasileirão tá feia. 3x0 pro Corinthians. Só que agora a gente tem uma reconcentral. Concentra. Tamo décimo primeiro. Em casa contra o... A gente precisa ganhar esse jogo, mano. Pela quarta de finais ali da Sul-Americana. Contra o LDU Quito. Vamos. Mais gol. Mais gol. Tranquilo. Fora de casa a gente tá até dois gols de diferença. Tranquilo pra semifinal por enquanto. Cara, no Brasileirão a gente tá em crise. Mas de boa. Contanto que a gente não seja rebaixado, tá tranquilo. O meu foco tá sendo a Sul-Americana. E agora a gente só precisa segurar o resultado. Eu vou de neutro. Pressão normal. Por favor, não toma. Não toma. Beleza. Tranquilo. Segurando. Com a menos. Heróico. Heróico. Estamos nas semifinais contra... Ó. Quem passou? Cruzeiro, Lanos e Fortale... Ó, dá. Dá pra ser campeão. Ganhamos do Criciúma. Pelo menos a gente não vai caindo tanto. Só que eu tô focado na Sul, hein. Ó. Derrota pro Atlético Paragano. Empate pro Atlético Paragano. Aumentou a idade do nada? Ah. Sabe por que aumentou a idade dos caras? Porque eles vão fazendo aniversário durante o ano. Eu não sei se vocês já notaram isso, né? A média de idade subiu pra 37.1. Ó o empate contra o Bragantino. Seguinte. Jogo importante. Sul-Americana. Um dos grandes candidatos ao título que de fato é o Fortaleza. Mas aqui é o time dos idosos. Respeita o time dos idosos. Ponto esquerda. Vambora. Neutro, pressão alta. Vai dar nóis, hein. Vai dar nóis. Fora de casa. É o único título possível. Tá bom. Ó. 0x0 fora de casa foi boa. Aqui tanto faz, né? Vou até de pressão baixa contra o Botafogo. Ó, galera. Segundo jogo. A gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito, molecada. Não existe espaço pra erro aqui, rapaziada. Time titular com todo postado, tá? Zagueiro 85. Seguinte. Eu vou de neutro, pressão alta na loucura. O único título possível. 0x0 em casa. Bora. Na loucura. Vamos cair a Bayer. Vamos cair a Bayer. Não. Não. Chat. Ah, chat eliminado. Conquistamos um título só, né? Ó, seguinte. Fazer aquela motreta lá, tá? Último jogo. Vamos vender todo mundo. Vamos deixar só 16 jogadores. Olha o tanto de jogador que vai aposentar. A minha teoria é... Teoria não. O jogo vai... Mano, vai ser um festival de notificação. Se liga. Festival de notificação. Vamos vender todo mundo que dá. Vamos deixar só 16 jogadores. Olha o tanto de jogador que tá aposentando. Não dá mais, ó. Vamos ver o que acontece. Esse aqui não importa mais pra gente, né? Eu tô curioso pra ver o que acontece. Tava na pressão baixa? Ah, eu não acredito. A galera falou que eu simulei na pressão baixa. Eu nem vi, chat. Então botou... É minha culpa. Perdão. Festival de moleque da base. O Neymar comentou aqui. Mano, eu acho que vai ser um festival de notificação. Isso sim. É, chat. Eu fui desatento. A galera tá falando que eu fui de pressão baixa. Então foi minha culpa, chat. Perdão. Galera, falhei. Vacilei, vacilei. Perdão. Eu fui na pressão baixa. Mas não tem o que fazer. Vamos ver, vamos ver. Agora, isso aqui não importa pra gente. O que eu quero ver é o festival. Isso aqui é padrão sempre, né? Vamos ver agora. Vamos ver. Ó, os times de idosos estão aí. Vamos ver. Luiz Gustavo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, meu Deus do céu, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis notificações. Duvido se você viu um time de choque, só com isso. Bom, galera, vamos ver como a média de idade baixou bastante, né? Com certeza. Vinte e seis anos por causa das notificações. É isso, manos. Infelizmente, eu vacilei lá na Sula. Eu podia ter sido campeão. Acho que até dava. Mas eu fui de rebaixar, de pressão baixa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like no canal, se inscreva. Tamo junto. Valeu. Falou.